No mercado são muitas as opções de capacete, mas o que para muitos é uma questão de estilo e estética, para Carlos Eduardo é sinônimo de proteção. A primeira coisa que eu observo é a marca, se é de qualidade, e a segurança que o vendedor passa, o que tem de bom naquele capacete, o que aquele capacete oferece para a gente, de segurança, essas coisas. O capacete é um equipamento de segurança obrigatório por lei para os motociclistas. Por isso, na hora de comprar o acessório, alguns cuidados precisam ser observados, como o selo de certificação do metro e os adesivos reflexivos, além da data de validade de três anos e o tamanho adequado ao porte físico do condutor e passageiro. O tamanho precisa ser um capacete que não seja nem muito folgado, e ao mesmo tempo também não seja muito apertado para não incomodar. Tem que ser um tamanho seguro, que não oferece aperto e também nem folga. Mesmo atendendo os mesmos padrões de segurança, os condutores ainda podem escolher em alguns aspectos de conforto e comodidade, pois há muitas variações entre as viseiras, o sistema de ventilação, de fechamento e até de envolvimento da cabeça. Na dúvida de qual deles escolher, Denis optou por um tipo que oferece várias funções no mesmo produto. Eu optei por usar os capacetes que ele é confortável e no dia a dia eu uso ele aberto, e quando eu viajo, eu uso ele fechado, que dá mais segurança, mais conforto para a gente. Outro fator muito observado também pelos motociclistas tem sido a praticidade para a higienização. Pensando nisso, Renault, que trabalha com o capacete, preferiu aderir ao forro de napa para facilitar a limpeza. Cada passageiro que carregamos, temos que limpar o capacete. Temos um álcool e todos os passageiros temos um pano para limpar os capacetes.